Os três venenos da alma. Há três coisas que envenenam a alma e são elas. O apego. A ridicule. E a ignorância. O apego. Leva-nos ao apego, a acreditar que somos donos das coisas e das pessoas, dos grupos de trabalho, dos amigos, dos filhos, do nosso companheiro, até dos locais por onde caminhamos. É assim que nossa mente funciona. Então, segurando tudo. O apego genera felos, agressões aos demais por creer que nos vão tirar o que creemos que é o nosso. Porque, em realidade, nada nos pertenece, nem sequer somos donos do nosso corpo, porque temos de deixá-lo atrás no momento de amor. O apego é fonte de sofrimento porque ignoramos a primeira grande e nobre verdade. Tudo é impermanente. E se as coisas são impermanentes, qual é o sentido de nos apegarmos a algo que temos certeza que irá desaparecer? Exemplo, um casamento que acabou há muito tempo sofre durante anos. Você apenas tem que aceitar que as pessoas têm o direito de mudar de ideia. Como nós mesmos, talvez antes não gostávamos de alguma coisa e agora gostamos, e dizemos isso com espanto quando conversamos com amigos. Dizemos, eu não gostava de pizza antes e agora adoro. Pois é, as pessoas mudam tudo, atitudes, gostos, atividades, opiniões e o amor não é para sempre em alguns casos, ou melhor, esse amor. Quando você desapega daquilo que nunca foi seu, a sensação de bem-estar é indescritível. O apego é a principal fonte de sofrimento e continuaremos a analisá-lo. A ridicule, o que leva à raiva e ao ódio. Querer que algo não exista, querer tirar algo da nossa vida é inútil, porque faça o que fizer, o que te incomoda vai estar lá. Talvez aquele vizinho nos incomode, mas longe de entrar em conflito com aquela pessoa, o que devemos fazer é descobrir por que ela te causa tanto desconforto. Que coisas você está projetando nele que são suas. E você não pode eliminar essas suas coisas, você vai ter que aprender a conviver com elas. A rejeição é a outra fonte de sofrimento infinito. Norantia, não conhecendo as leis universais. Não sabendo que se você causar dano, esse dano retornará de alguma forma para você mesmo. Ignorar a lei do karma, ignorar os três venenos da alma em geral, não conhecer os ensinamentos constituem um veneno muito poderoso. Muita gente pensa, já que não gosto daquele cara, vou machucar ele. Na verdade, estão assinando a própria frase. Ele receberá o dano que causar sem falha.